poucas pessoas elas levam em consideração mas que algo extremamente importante aí para gente dentro do mercado financeiro tá que se chama tamanho de 500 né as pessoas às vezes a gente fica tão focado né a gente fica tão fissurado em pensarmos aqui ó né no nosso famoso layout vencedor né pô abriu a boca de jacaré é o negócio que era verde ficou vermelho ou não sei que que era roxo ficou azul a escadinha vertical tá caindo então isso tem que subir porque tudo aí vai aquele desenho maluco aqui assim isso tem que cair tem que subir cara mas vamos vamos pela lógica né vamos pelo básico vamos pelo mais poderoso aqui né que a gente tem que algo que às vezes passa despercebido mas que é muito importante que são o tamanho dos candles dentro do mercado financeiro né olha só a gente vê que quanto maior o que eu dona grande maioria das vezes isso não é regra tá pessoal mas na grande maioria das vezes quanto maiores os candles mais negociação nós tivemos mais volume financeiro ele traz né e mais pessoas brigando naquela mesma região aconteceu tá então quando eu tenho essa abertura bonita tá nessas regiões ó por exemplo esse primeiro candle de amplitude entre máxima e mínima desse que eu tenho em 190 pontos tá e o próximo mês o próximo que eu tenho 300 pontos tá é que eu tava olhando um outro gráfico aqui no gráfico mensal e falei próximo mês mas o próximo que eu tenho esse aumento de tamanho de kindle tá isso significa que pós o primeiro cara aumentou se aumentou e eu sei que isso são número de mais pessoas né mais pessoas tomando a mesma decisão nesse momento aqui agora por mais que essa região essas linhas né que nós já temos marcado aqui no gráfico é um ponto de suporte onde o preço pode parar de cair e voltar a subir novamente tá a probabilidade com que ele pare agora nesse suporte ela é diminuída que ele é devido ao tamanho dos candles que estão começando a aparecer nessas regiões tá então pessoal olha aqui né vamos voltar no dia de ontem por exemplo cara do quem foi que pegou essa comprinha bonita aqui né que a gente até tinha comentado dela ali ao vivo aqui com a gente compramos próximo que eu não estranho encurtamos stop próximo que eu também não muito bonito mas de repente galera ele aumenta o que eu não cair um pedo de tamanho né nos dando uma tranquilidade de que opa pode ser que ele continue e repare que antes dele voltar a cair os candles eles começam a diminuir de tamanho tão cara pensa nisso muito com um acelerador né pensa o seu carro tá aqui o acelerador do seu carro pronto quanto mais fundo você pisa mais rápido você anda e mais se acelere mais força você tem agora se você tiver uma reta e tirar o pé do acelerador né ou seja deixar ele voltar cara o carro se move na inércia mas a probabilidade com que ele comece com que ele começa a parar vai chegando cada vez mais perto e isso também aqui no mercado financeiro né então olha só puxa pera aí eu tava aqui né então a gente tinha pisado um pouco no acelerador no próximo que eu pisei mais ou eu pisei menos no acelerador tá cara o pé desceu ainda mais o que não aumentou de tamanho que não cresceu força vendedora tá aumentando força vendedora aumentando chegando em uma região de suporte galera isso é muito pouco provável com que seja esse ponto agora aqui ó o que que vai parar e o mercado vai voltar a subir porque o pé não foi retirado do acelerador por parte dos vendedores então nós temos duas ocasiões e duas possibilidades aqui agora ou o pé só vai ser tirado do acelerador que que significa isso kindles tanto verde quanto vermelho diminuindo tá de tamanho mostrando que compradores e vendedores eles estão aumentando ou diminuindo a força ou pode acontecer também do pé né temos aqui o acelerador e temos o freio do pé trocar de pedal puxa pera aí eu não tirei o pé do acelerador eu pisei no freio e o que que seria pisar no freio nesse cenário aqui então se tratando de tamanho de 500 por aparecer por exemplo uma sombra desse tamanho cara por compradores massacraram aqui agora nessas regiões ótimo água precedente para gente comprar embora porque não é que foi tirado o pé do acelerador é que entrou força contrária por nós mudamos o pedal aqui agora então quando chega um quinto desse tamanho uma região de suporte sendo hoje quarta-feira meio da semana né o que dependendo segunda e terça como foi cara isso aumenta muito a probabilidade de passar dessas regiões sabe então assim edu se tivesse que né obviamente não é isso mas se tivesse que apostar aqui agora se aposta que o próximo que ainda vai ser um verde comprador assim ou que ele continua caindo um pouquinho mais nessas regiões em diante cara que por enquanto que ele continua e caindo um pouquinho mais sabe agora se o que ainda começa a diminuir se o que não começa a diminuir se o que não começa a diminuir de qualquer sua próxima aposta que ele continue a queda ou que ele volte a subir ou por estarmos em uma região de suporte onde o preço para de cair volta a subir eu voto que ele começa a subir você consegue entender que quando a gente começa a aprender e quando a gente começa a interpretar os gráficos de uma maneira um pouco mais simples e dando mais importância para o o que as pessoas estão nos falando nesse momento né do que o que indicadores do que qualquer outra coisa tá nos contando é muito mais poderoso isso do que juntar aí milhões de indicadores a gente fica o que é o que é o que é o que é que você aprende aqui com a gente na praia e na prática esse tipo de de leitura tá vendo por que que ele tá rompendo a cara saquei ele tá rompendo aqui agora porque olha com que força ele chegou nessas regiões ou então eu não precisava ter saído no fundo eu podia ter esperado mais um quendo então é friamente falando né pode sair com esse que eu vou vermelho sair com esse que eu vou ver se concordam que você sairiam basicamente na mesma região no mesmo ponto é sim ou não ó mas é muito melhor com que você tenha saído nesse próximo que não do que nesse é porque nem se a força era muito grande a quantidade de pessoas voltando aqui né indo ao seu favor era enorme então pô isso é um suporte provavelmente seria rompido igual tá sendo aí agora lógico extremo ainda tem que ser testado né que aonde ele largou esse último movimento aqui o de ontem já sendo testado e querendo ser eliminado e o próximo aqui embaixo o mercado também já chegando para buscar tá então pessoal é do esse vendo esse quendo pequeno eu posso dizer que o mercado estava desacelerando com certeza sim então por isso que ficaria mais saudável a saída mas ele voltou a cair de novo tá tá mas eu não tô falando que tinha que tá segurando até agora só tô falando que sair com o que andou caindo desse tamanho é diferente de talvez esperar o mercado nos mostrar só que da onde vem essa ansiedade aí vem do medo foi do mas e se ele volta tudo instantaneamente contra a nossa posição né pode se ele volta tudo cara não tem problema stop loss tava aqui nós já reduzimos se voltar tudo tudo bem a gente já melhorou o nosso preço a gente já melhorou o nosso stop tá tudo certo tá tudo tranquilo vamos embora para a próxima operação né então sempre guarde isso né pô vou entrar no trade vou sair do um trade deixa né a própria leitura de tamanho de quem nos mostrar e aí entra um ponto muito importante né quando a gente está estudando né quando a gente tá vendo ali é as as operações dentro do mercado que que acontece a gente pega um livro página página 37 do livro a b c d né dominando o candlesticks ótimo rarami tail topping bar tá é o rarami top em teu bar que que você acha do rarami top em teu bar martelo ou é do esse é um kindle onde os compradores dominaram peraí cara não dá para falar nada é porque né porque mais importante do que esse é esse kindle solto que sim nesse kindle único exclusivamente compradores estão ganhando mas não significa que ver este kindle que o nome não nos importa o que que nos importa para entender onde ele apareceu como que ele apareceu o que que ele fez onde que ele tá o que que foi feito antes aqui desse esse kindle e ele solto por si só não quer dizer absolutamente nada então por exemplo é vamos desenhar dois cenários aqui o cenário número um tá cenário número um rarami top em teu bar top prêmio da página 37 do livro e olha que canto é sede olha que canto é sede agora vamos desenhar o cenário número dois de laranja tá e quando os vermelhos também é bom bom qual que se sente mais confortável em comprar utilizando esse que não é exatamente mesmo que não é exatamente mesmo que não mas olha como contexto de onde ele ele tá e o que ele tá fazendo manda aqui para gente por é muito melhor comprar ele no cenário dois aonde ele é muito maior do que todos os anteriores e nos mostra uma entrada não é muito boa do que é onde ele é irrelevante versus o tamanho deste primeiro que eu né então eu tenho tranquilidade comprar o outro pô eu não tenho tanta tranquilidade porque um me mostra uma entrada de força compradora o outro me mostra uma diminuição da força vendedora e tem uma diferença enorme entre eles então quando eu pego esse que ando por exemplo aqui ó né onde ele abre e fecha no mesmo ponto ok só que se eu pego esse mesmo que eu faço isso ele ficou muito melhor se eu faço isso pô ele melhorou ainda mais e se eu faço isso pô agora ele ficou extremo mas todos são as a mesma coisa todos têm a mesma leitura né todos têm a mesma interpretação a gente abriu caindo abriu caindo abriu caindo e abriu caindo mas em um determinado ponto comprador voltou comprador voltou comprador voltou comprador voltou muito forte todos eles a mesma interpretação mas confiabilidade quanto maior mais força contrária ele teve que eliminar e melhor ele fica né então quando a gente vem e volta para o o nosso exemplo ali ó a gente tava né utilizando um que andou com quando comparado com o anterior a gente viu que ele tava aumentando aí olha como é que você vai interpretar muito bem edu cara então essa saída minha ela foi um pouco o precipitado é mas deixa eu te dar um outro exemplo estivesse sido assim a sua saída aqui agora o que que você acha dela ela teria melhorado ou não com certeza ela teria melhorado por quê porque quando comparado com o candle anterior o que que aconteceu com o acelerador agora você vai lembrar e não foi o que não pisaram no acelerador para chegar na região do suporte pelo contrário eles tiraram o pé do acelerador o acelerador para chegar na região do suporte então chegar em uma região de suporte igual a gente tá vendo desacelerando os candles diminuindo quando comparado um com o outro me preocupa aí sim se eu tiver vendido eu saio da operação né ainda não é um ponto de compra mas eu saio da operação se eu chego acelerando cara me dá um pouco mais de conforto e de confiabilidade que aquilo dali pode ser sim que passe dessas regiões né então olha como é algo né pode parecer algo bobo pode parecer algo simples mas é muito mais poderoso essa interpretação então sabendo que quem não são pessoas tomada de decisão de pessoas e mais pessoas tomando a decisão ao seu favor ou menos pessoas tomando decisão ao seu favor traz uma completa diferença na interpretação dos nossos movimentos dentro do mercado e isso sim né é o que vale e traz uma leitura muito boa para a gente dentro do mercado então assim a gente não precisa dar nome aos candles a gente não precisa entender né muita coisa aqui agora no mercado mas só a gente conseguiu olhar né a gente já vê que aí ó o candle vermelho aqui agora olha que interessante ele foi menor do que esse esse já tinha sido menor também alguém me perguntou do esse candle verde então ele pode nos mostrar uma desaceleração do movimento não só pode como demonstrou olha como o próximo vermelho e se fosse continuar a cair bem né ele pode cair ainda mas se ele for continuar a cair bem os próximos candles se tiver alguém vendido ainda que ainda tá mantendo o stop loss aqui em cima não quis sair esse candle vermelho aqui agora ele vai ter que ser maior do que esses três mostrando de novo aceleração aceleração dentro dessas regiões se ele for do mesmo tamanho igual tá sendo cara isso vai ficar mais difícil cada cada vez mais difícil passar dessas regiões aí então ao invés de a gente ficar decorando o nome de candles que eu perdi anos da minha vida assim né pô esse é um bebê abandonado esse é um não sei que esse é o tal aquele é o tal aquele é o morning star aquele é o não sei cara não tamanho é mais importante do que qualquer outra coisa para a nossa avaliação e interpretação do que que ele tá fazendo em cada uma dessas regiões